Música Concentrado ali de olho na bola o Mirandiba, camisa número 11 Tem a chance de abrir o marcador a equipe do Crato Esporte Clube Autorizada a cobrança, vai Mirandiba pra bola, bateu na rede Gol do Crato Mirandiba cobrando o pênalti, camisa número 11 do Azulão Deslocando o goleiro Ebert, mandou pro fundo das redes Faz o primeiro do Crato Esporte Clube Agora no placar do estádio Mirandão O Azulão tem um, o Barbalha não tem nada, Lama Tem ali a falta agora a equipe do Azulão Partiu pra cobrança, direto pro gol na rede Gol do Crato Numa cobrança de falta de longa distância Todo mundo pensava que a bola ia na área, ele mandou direto Contou com a ajuda do Ebert que tava adiantado, a bola foi morrer no fundo das redes Agora no placar do Azulão, agora no placar do Mirandão Mirandiba faz o segundo dele, é dois pro Azulão da Princesa Autorizado, partiu pra bola Bateu pro gol Gol do Barbalha De pênalti, diminui o marcador ali O atleta, o Caio Dantas De perna direita, rasteirinho Ainda caiu na bola ali, o Eliomar não alcançou A bola foi morrer no fundo das redes Diminui aqui no Mirandão Faz o passe, ali na frente Tentava a jogada com Pedro Lucena Não teve o domínio Melhor pro Azulão que vem no contra-ataque Faz o lançamento na área Conseguiu o domínio ali ainda Ajeitou, mais atrás Bateu pro gol Gol Do Crato Tia Alisson, camisa 10 No lançamento pro ataque Uma ajeitada, apareceu camisa 10 do azulão de perna esquerda Bateu firme, teve um desvio que matou o Lebert no lance E a bola foi morrer no fundo das redes Amplia a vantagem no estádio Mirandão Agora no placar, o azulão da princesa tem 3, o Barbalha só tem 1, Lama Vem aqui para a disputa com o Caio Acabou sobrando aqui com o camisa número 16 O Eric bateu para o gol Tocou ali, tem rebote para o time do Barbalha Soltou ele, o mata na rede Gol Do Barbalha O camisa número 11, o Lázaro Pressionou a saída de bola do time do azulão Tentava ali fazer a defesa, o Eliomar acabou se atrapalhando Soltou nos pés do atleta da Raposa Que só teve o trabalho de escorar para o fundo das redes Olha o Barbalha tentando Aqui pelo lado esquerdo é o Adrian Volta um pouco mais atrás com o Caio Encontrou com o Liberdade o Luiz Felipe lá na direita Ajeitou o Luiz Felipe, bateu o cruzado Gol 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 Do Barbalha Talis, camisa número 6 Numa virada espetacular de jogo lá na direita O Luiz Felipe teve liberdade Bateu o rasteirinho cruzado E o Talis livre colocou para o fundo das redes Empata o jogo, o time do Barbalha Pelo Barbalha